O Balcão Único de Santa Catarina foi inaugurado no dia 4 de outubro. Novo espaço mostra nova cultura de serviço público e tem o objetivo de facilitar a vida de pessoas que busca serviços de Câmara Municipal. O Balcão Único de Santa Catarina é um espaço moderno e bonito, com técnicos formados, que cumprem a intenção de presidente e fornecem munícipes um serviço de qualidade. Conosco tudo juntado, Santa Catarina Catapara.